Música Pacientes renais reclamam da falta de atendimento nos hospitais públicos do estado. A Associação dos Renais Crônicos aqui do Amazonas diz que há mais de 1.600 pacientes renais no estado. Uma média de 20 pacientes morrem por mês nos hospitais públicos. Na geladeira, um papel com horários de alimentação e remédios da dona Lindalva. Foi a filha dela quem fez. O problema renal grave precisou de cuidados e hemodiálise. E foi quando a família encontrou dificuldades. Ah, tem que aguardar a gente, como se minha mãe pudesse aguardar. Lígia lamenta não ter conseguido o apoio necessário. É a omissão do estado. Se quer, te dá um retorno. Em momento algum, te dá um retorno. Eles estão muito bem assistidos, políticos, porque quando eles adoecem, eles não precisam ir para o 28, para o Delfina, não precisam ir para o João Lúcio. Eles têm recursos e vão para o Ciro Libanês, o Almas de Asni, e os pobres ficam morrendo aqui, esperando pelo socorro. Esse é o meu sentimento de indignação, revolta. Eu perdi minha mãe por uma omissão do estado. São muitas as pessoas que buscam atendimento. O Amazonas tem cerca de 1.600 pacientes renais no estado. A média de mortes nos hospitais é de 20 por mês, segundo a Associação dos Pacientes Renais Crônicos. O governo não entra em alguma forma para resolver. Ele não resolve esse impasse. Ele não abre o transplante que estava prometido há quatro meses atrás. Agora, só para o ano que vem, a diálise peritonial não entra no estado, não voltou. As clínicas de hemodiálise estão totalmente superlotadas. Não abrem mais vagas, não abrem vagas novas. E, infelizmente, quem sofre é o paciente renal. Uma alternativa que ajudaria os pacientes é a diálise peritonial, que nada mais é do que uma incisão na barriga. Um cateter permanente é colocado e ligado a este aparelho. Tudo pode ser feito na casa do paciente. É um formato de tratamento bastante eficaz e que é feito dentro da casa do paciente. O sistema único de saúde disponibiliza equipamento, medicamento, e a pessoa continua, no conforto da sua casa, fazendo o tratamento. E essa indústria está num impasse de negociação com a gestão de saúde há dois anos. E para os pacientes que precisam de transplante de rim, não há uma previsão de retorno para este tipo de cirurgia aqui no Amazonas. Isso faz com que a gente tenha que enviar os nossos pacientes para fora de Manaus se eles desejam transplantar. A gente tem pacientes que estão sendo encaminhados. A Lígia vai buscar a justiça. Vou continuar. Para que outras pessoas, outras famílias não passam o que nós estamos passando. Nós entramos em contato com a Secretaria de Saúde do Estado, mas não fomos atendidos. Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito aponta que a maioria dos brasileiros está com a vida financeira fora de controle. Tudo por falta de planejamento. E para driblar as dívidas, muitos têm optado em investir nos próprios negócios. Mas os especialistas alertam. É preciso gastar menos do que se ganha. Há pouco mais de dois anos, sem trabalho formal, a Aline decidiu trabalhar por conta própria. Abriu uma pizzaria na Zona Norte de Manaus. Além do empreendimento, ela também vende semijóias. O esposo trabalha como vigilante. Juntos, os dois somam uma renda de R$ 2.800. Primeiro, a gente planeja separar o dinheiro do aluguel, que é o mais importante. Aí, logo em seguida, chega a conta de luz. Aí, a gente já separa também. E a gente vai regrando. Mas, segundo essa especialista financeira, a maioria dos brasileiros ainda não sabe planejar as finanças. Muitas vezes, confundem as despesas do mês com dívidas antigas. E aí, começa o problema. O primeiro passo para sair das dívidas é você trabalhar um planejamento mensal, contemplando as despesas fixas, as despesas variáveis mensais, porque isso vai acontecer todo mês, e fazendo planejamento para quitar esse endividamento, que ele não é para sempre. De acordo com uma pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito no mês de setembro, os principais vilões da inadimplência são a perda do emprego, redução de renda e a falta de controle financeiro. A partir do endividamento, trabalhar um planejamento para ir amortizando ao longo do tempo. Se não tiver planejamento, fica difícil. Priscila é cabelereira, trabalha com carteira assinada e também por conta própria, para garantir uma renda extra. No fim do mês, ela consegue juntar R$ 3 mil. Porque realmente eu quero trabalhar para mim e ter realmente, construir o meu ponto e o meu salão, entendeu? Não trabalhar fora para outras pessoas, entendeu? Por isso que eu decidi ter essa renda, pela forma também de ter a carteira assinada. A dica dos especialistas é organização. Gastar menos do que ganha e garantir uma poupança para evitar problemas financeiros. O abrigo Moacir Alves, duas costureiras, se dedicam a ajudar na manutenção do Instituto. Tudo o que é arrecadado com as vendas dos produtos confeccionados por elas é destinado ao abrigo. Com os modelos nos croquis, elas começam a confeccionar as peças. E aos poucos, o trabalho ganha formas pelas mãos de Marilda e Maria Tereza. Ajudar sempre foi a minha vontade, né? Eu sempre gosto de ajudar em algum segmento. E via com o abrigo, que eu digo que isso aqui é a minha casa, faz parte da minha vida, é muito bom. Eu trabalhava no distrito, né? Eu era operadora de máquinas SMD, eu era líder das máquinas, né? Mas eu comecei a sentir problemas nos braços. Aí foi bom para mim vir para cá, né? Ajudar, ajudar o abrigo. São costureiras de mão cheia e mostram isso na qualidade de cada confecção. Sabe o que é melhor? Toda a renda adquirida com a venda dos produtos ajuda o abrigo Moacir Alves, no bairro Alvorada, que acolhe cerca de 60 pessoas, entre crianças, adolescentes e adultos com algum tipo de deficiência. É nessa sala de costura do Instituto que tudo começa. O trabalho faz parte do projeto O Belo das Diferenças, com o objetivo de promover emprego e renda para a comunidade e ainda ajudar nas despesas do abrigo. O Instituto recebe apoio, mas ainda não é suficiente para cobrir as despesas. E é aí que entra o trabalho das costureiras. Todos os sábados, os produtos que elas confeccionam são expostos em um bazar, aberto ao público de 8h ao meio-dia, nas dependências do Moacir Alves. E os projetos para ajudar o abrigo não param por aí. Em breve, vamos ter outro projeto, que vamos trabalhar com bordados, com máquinas de bordar, e também de sublimação, fazendo blusas, jalecos, o que a comunidade precisar e as empresas também, como também supermercado, qualquer coisa, quem sabe, né? São atitudes que fazem a diferença para quem precisa de cuidados e muito amor. Que bacana, né? E olha, a criatividade e o talento de um casal de marceneiros têm transformado pallets, que é um tipo de madeira geralmente descartada, em móveis que aliam beleza, qualidade e um precinho que cabe no bolso. Esses móveis com acabamento caprichado são feitos de uma madeira que normalmente é jogada no lixo, o pallet. Quem vê assim, pensa que o material não serve para nada, mas nessa marcenaria tudo se transforma. O casal Erisson e Franciane trabalham no ramo de móveis há 20 anos, mas há dois anos resolveu inovar. A criatividade falou mais alto quando eles viram esse tipo de madeira sendo descartada. Eu comecei a pegar, botar no carro e trazer aqui para uma cenaria e comecei a fazer o móvel perfeito, assim, porque eu fiquei tão alegre no momento que eu tirei daqui do lixo para fazer um móvel tão lindo como esse, eu fiquei muito gratificante. E mesmo no mesmo momento, fiquei feliz que eu estou ajudando o meio ambiente, entendeu? Os pedidos aumentaram e para atender os clientes, fecharam parceria com uma empresa que fornece o material. Um dos produtos mais vendidos é essa cadeira, que custa em média 50 reais. Uma do mesmo modelo com outro tipo de madeira custa em torno de 150 reais, o triplo do preço. Nós fazemos um bem muito grande para o meio ambiente, onde muitos desses resíduos são queimados ao ar livre, eles são jogados nos igarapés, nos córregos, e a deterioração desse material, ela demora muito, entendeu? E quando você faz um móvel, coloca dentro de uma casa, esse móvel aí é praticamente para uma vida toda. O negócio está dando tão certo que, além de móveis, o casal também foi responsável pela construção de um empreendimento na Zona Oeste de Manaus. Muitos empresários estão buscando dentro da sustentabilidade e uma forma de deixar o ambiente mais bonito, como é o caso dessa cafeteria, por exemplo, que foi construída toda em pallet, além de deixar o local mais agradável, também um excelente ponto de encontro. O empresário queria algo diferente, duradouro, por isso decidiu optar pela utilização do pallet. Nós vínhamos pensando num lugar aconchegante, num lugar que eu pudesse trazer esse ar regional, mais com um ambiente rústico e, ao mesmo tempo, agradável. Os clientes aprovaram. É sempre importante a gente frequentar lugares onde se importam com a natureza, principalmente nossa região. O Jornal em Tempo termina aqui. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã no feriadão. Até lá. A gente se vê amanhã no feriadão.